Um banho de sol na minha vida, porque eu ouvia os discos dela no maior volume, sozinha em casa, e eu decorei todos os discos, todas as músicas. E muitos anos depois eu fui conhecer a Rita e fui cantar com ela. Fiz várias participações em show, em disco, e me inspirei muito pela poesia dela. Ela é uma pessoa elegante, de bom gosto, rebelde, mas elegantemente rebelde. Não era uma pessoa vulgar. Hoje em dia, acho que no Brasil a gente sente falta disso, né? Divertida, poeta.